Meu nome é Rodinei Arrascarita Santos e eu não sou clubista. Você não é clubista? Você tá doido, hein? Eu sou clubista aonde, velho? Sente pra mim aí os três maiores jogadores de todos os tempos. Pelé, Gabigol, Pedro e Zico. Não, é só três, pô. Ah, então... Tire Pelé. E você, tem filhos? Sim, tem um casal. O menino se chama Zico e a menina Zica. Ah, é? É. E aqui se chama como? Ah, aqui é a Albina. Ah, é? É. Oh, Albina. Seu personagem de desenho favorito é quem? Cebolinha. Seu cantor favorito? Claro, João Gomes. Sua cor favorita? Azul. Marinho. E é? Ué, sabia não, é? E essa possível final aí do Mundial entre Flamengo e Real Madrid? Jogo difícil, hein? É difícil pra quem? É difícil pra eles, rapaz. Pro Real Madrid, pra mim, hein? Pra gente do Flamengo vai ser um aquecimento, um treino de leve. E o ataque do Brasil aí pra vocês seria quem? Pedro, Gabigol e Marinho. Ué, e Neymar? Ah, Neymar é banco de Marinho, né? Aí todo mundo já sabe. E qual é a sua relação com os outros torcedores, pessoas que torcem pra outros times? Ah, não, tranquilo. Eu respeito o time de todo mundo, eu respeito o clube de todo mundo, né? Inclusive, você torce pra que time? Sou Vasco. Ah, que louco, velho. E você quer deixar algum recado para os torcedores? Respeite a opinião do próximo. Não seja cubista, porque ninguém é melhor que ninguém. Só o Flamengo que é o melhor de todos. O Flamengo que é 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 o Flamengo que